Apenas oito meses após a apresentação nos Estados Unidos e Europa, a terceira geração do Ford Focus em sua versão hatchback chegou ao Brasil. O Bené Gomes já deu uma conferida nele pra gente. Olha aí! Antes de destacar as mudanças do carro, vale observar a aposta na estratégia comercial. O modelo segue com o preço antigo e conta com uma ação de desconto para quem já tem um Focus 2015. Válida para os três primeiros meses após o lançamento, a Ford garante desconto de 15% para quem trocar um Focus 2015 pelo modelo zero quilômetro. Isso significa que a versão SE, que custa R$ 69.900, pode sair por apenas R$ 59.415. Entre as novidades, a primeira mudança está na configuração das versões. Acabou a versão S e o Focus com o motor 1.6 deixa de oferecer a transmissão automatizada PowerShift de dupla embreagem. Depois, no visual, é na frente onde estão as maiores mudanças, com a nova grade, faróis mais estreitos e com luzes diurnas em LED. Na traseira, quase tudo igual, a não ser por detalhes no para-choque, no desenho da tampa do porta-malas e das lanternas. Por dentro, pouca coisa mudou, com destaque para o novo desenho dos comandos do volante multifuncional e do ar-condicionado. Interessante mesmo são os novos pacotes de conectividade e segurança. Na versão topo, o modelo ganhou a segunda geração do assistente de estacionamento, que agora permite manobrar em vagas perpendiculares. E o bom sistema de frenagem autônoma, que pode até parar o carro em caso de risco de colisão com outro veículo à frente. Mas a maior estratégia deste novo Fox foi a de subir o nível sem cobrar mais por isso. Então, é verdade que a nova versão de entrada, a SE, já é bem equipada. Direção com assistência elétrica, ar-condicionado, rodas de liga aro 17, controles de estabilidade e tração, freios a disco nas quatro rodas, são todos itens de série. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho